Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu passei De quantas vezes que eu só me dei Chorei, chorei Agora eu quero isso Eu chego quase Volta comigo, mato todo mundo ver Que eu quero só você Quero só você Eu quero só você Eu quero só você Eu quero só você Sozinho eu posso Eu sou bem, me fobe, me fobe Será que eu só me dei Tava cansado de me preocupar Quantas vezes eu passei De quantas vezes que eu só me dei Chorei, chorei Agora eu quero infundar a emoção Deixa o teu coração Solta comigo, mato todo mundo ver Que eu quero só você Agora eu quero só você 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 Eu quero só você